Olá, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do FMP Talks. Hoje estamos recebendo a doutora Bruna Razeira, advogada, conselheira da OAB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB também aqui do Estado, integrante do Instituto Brasileiro de Direito de Família e também vice-presidente da Comissão Especial de Atualização do Novo Código Civil, que está tramitando no Congresso, no Senado, está sendo debatido e também é cria aqui da casa, pós-graduada pela FMP. Doutora, bem-vinda. Obrigada, Zanuz, um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre carreira, sobre a minha trajetória, então eu agradeço muito o convite, estou muito feliz. Bom, a doutora Bruna foi convidada por nós pela sua história na advocacia. Ela vem do interior, enfrentou todas as dificuldades e vai compartilhar conosco como foi essa jornada. Por que o direito, doutora? Na verdade, Zanuzzo, até nós estávamos conversando aqui antes, eu nem te confidenciei. A minha paixão era jornalismo. Eu cheguei a prestar vestibular para jornalismo e eu fiquei na dúvida, fiz jornalismo e direito, o jornalismo era em paz fundo, eu era de casca, o direito tinha lá no campus de casca e eu acabei optando pelo direito. E fiz meio como um teste e fui me descobrindo, fui gostando, fui entendendo um pouquinho mais do direito, fiz estágios, nunca na advocacia, fiz em órgãos públicos, porque na época, confidenciando aqui, pagava mais e eu tinha uma condição que eu precisava disso. E quando me formei, um professor meu falou comigo, que a gente sempre tem um professor que é o nosso exemplo, o doutor Vitor Hugo Tramari era meu grande mestre e eu confidenciei para ele que eu queria vir para Porto Alegre. E ele me disse, olha, então eu tenho a minha filha, que está lá em Porto Alegre, que colocou um escritório há pouco tempo, quem sabe tu conversa com ela. E aí, vim para Porto Alegre, conversamos e comecei a minha jornada na advocacia em 2011, aqui em Porto Alegre e fui me encontrando. Acho que hoje em dia eu costumo dizer que não existe mais a Bruna dissociada da advogada, eu realmente sou uma só, gosto do que faço, acredito que é uma grande missão minha, assim, de poder, através da minha profissão, fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente quando a gente fala do direito de família. Então, foi meio que um encontro, assim, um desencontro, nós nos esbarramos, o direito e eu, e eu sou muito feliz e realizada no que eu faço. Sou advogada e tenho certeza que permanecerei assim até o fim da minha vida. Bom, o meu convite, o nosso convite é para justamente servir de inspiração a quem está começando. Tu falaste, eu tive a oportunidade de acompanhar palestras tuas, tu chegou em Porto Alegre, não tinha nenhum parente rico, nenhum juiz, nenhum promotor que pudeste inserir nesse meio, que é plenamente legítimo, mas aí tu acabou se envolvendo em grupos desde a faculdade até culminar com uma presença marcante na FMP e na OAB. É, Zanuz, assim, o que eu costumo dizer, principalmente para quem está nos ouvindo, né, estudantes, aqui o público-alvo, os nossos colegas de faculdade, os nossos professores podem e vão se tornar nossos futuros parceiros, nossos sócios, nossos chefes, as primeiras oportunidades costumam haver daí. Qual foi a minha dificuldade? Eu tinha uma vontade muito grande de vir para Porto Alegre. E aí, como tu bem disse, meu pai é agricultor, minha mãe é professora, não tem absolutamente ninguém do direito e eu vim para Porto Alegre sozinha. Então, quando eu recebi a minha carteira profissional na OAB, me falaram da comissão do jovem advogado na época. E eu pensei, bom, é uma oportunidade que eu tenho de fazer amigos, porque em Casca eu era a prenda do CTG, em Casca eu era a que lia na igreja, em Casca eu era a presidente da turma. Então, em Casca eu estava confortável. Em Porto Alegre eu venho e me deparo com uma cidade absolutamente maior, imagina, Casca tem 9 mil habitantes, e eu não tenho colegas, eu não tenho professores, eu não tenho referências em Porto Alegre. E aí, na época, eu adicionei o presidente da comissão da jovem advocacia lá no Facebook e disse, olha, quero participar, quero entender. E aí eu começo a me dar por conta que, além de fazer grandes amigos, ser advogada eu quero ser, eu preciso entender um pouquinho da minha casa, a OAB, o funcionamento dela, eu preciso saber fazer um bom contrato de honorários, eu preciso saber fazer uma procuração, que são instrumentos e formas da advocacia que a gente não vê lá na faculdade, né? A gente aprende sobre direito civil, direito de família, mas não aprende a advogar. E a OAB me trouxe muito isso. Então, hoje eu posso te dizer que, se não tudo, mas boa parte do que eu sou, da minha construção profissional, da minha construção pessoal, eu devo as oportunidades que eu tive na OAB e as pessoas que eu conheci a partir de lá, que solidificaram muito a minha advocacia. Especialmente nesses últimos três anos que eu venho ocupando a presidência da comissão da jovem advocacia, que foi quem há 11 anos me acolheu, abriu as portas, me deu oportunidades. Então, eu acho que estou num momento da minha vida, assim, de muito ganho, mas também de poder retribuir tudo o que fizeram por mim lá quando eu cheguei, uma guria de 21 anos lá do interior de Casca. Então, eu acho que essa construção de vida, e não é, bem como tu falou, não é de mérito nenhum quem tem um familiar na advocacia e que pôde, desde criança, respirar o direito. Falar no café da manhã sobre direito. Nós, que não temos familiar na advocacia, precisamos correr atrás da máquina de uma forma diferente, mas isso não significa que a gente não possa criar as nossas oportunidades, que a gente não possa estar atento a elas. E o que eu falo muito na comissão é estar atento e aproveitar todas as oportunidades e fincar a nossa bandeirinha, ocupar os nossos espaços. E é isso que eu fiz desde que cheguei, sem saber muito que isso se tratava de networking, se relacionar bem, entender como fazer, mas que as pessoas podem ser, sim, divisores de água na nossa vida e que a gente também tem muito a oferecer, mesmo vindo lá do interior, ou justamente por vir lá do interior com um olhar diferente, com uma experiência de vida diferente. Quando eu comecei a entender que o fato de eu ter um sotaque, o fato de eu ser do interior, não me diminuía, mas poderia acrescentar numa roda de conversa, poderia acrescentar no atendimento ao meu cliente, porque eu tenho uma visão de mundo diferente, porque eu tenho experiência de vida diferente, eu posso acolher de uma forma diferente. Então, usar esse meu diferencial para contribuir para a minha caminhada. Aí eu acho que as coisas começaram a se alinhar e eu pude também ser interessante para as pessoas, e não só ser interesseira, sugar das pessoas o que elas tinham para me dar. Então, se eu olhar para trás, eu posso te dizer que eu estou orgulhosa, assim, da minha caminhada e que a minha função, especialmente como presidente da Comissão da Jovem Advocacia, é poder fazer pelos outros o que fizeram por mim. Eu acho que isso é muito legal de tu poder ocupar alguns cargos e poder retribuir. E aí a gente lançou o programa Primeiros Passos, que foi um compilado que a gente fez junto com o presidente Lamarca de o que seria importante para mim lá quando eu vim sem condições de fazer uma pós. A gente fez parceria com a FMP. A FMP sorteia bolsas de estudos. Uma vez por mês, a gente sorteia bolsas de estudos da FMP integral, tanto no interior quanto na capital. A gente fez um curso de iniciação. Como é que eu faço a minha primeira audiência? Como é que eu faço a minha primeira sustentação oral? Então, instrumentos que eu pude fazer com a ajuda de tantos colegas qualificados que compõem a comissão, com o apoio integral do presidente Lamarca para dar oportunidade para aqueles colegas que estão começando ter a vida um pouquinho mais facilitada. E eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade lá no início. Então, fico muito feliz em poder oferecer isso para esses novos colegas que estão se formando. Pois é, me parece, analisando em retrospectiva a tua trajetória, que além da questão operacional, da advocacia em si, tu focou muito na questão do relacionamento e agora do compartilhamento dessa experiência vivida. Me parece que os advogados hoje se dividem nessa parte, o que é muito bom em montar a peça, em pesquisar, mas me parece que também tem um grupo que prefere o relacionamento, a captação. Me parece que tu tem mais experiência nessa segunda parte. Estou enganado? Eu acho que a minha história de vida se organizou para isso. O que eu tinha à minha mão logo que eu cheguei? Eu não tinha condições financeiras para fazer uma pós-graduação. O que eu tinha de forma acessível? Os cursos da ESA, da Escola Superior da Advocacia, que eram gratuitos ou com valor mais baixo. Foi a minha forma, a forma que eu encontrei de tentar crescer e ser conhecida pelos meus pares aqui em Porto Alegre. Eu vejo total importância no mundo acadêmico. Eu acho que a gente não pode deixar de estudar, mas eu também entendo que dentro da nossa personalidade a gente tem que entender o que é mais adequado para o meu jeito. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que consegue se concentrar por muito tempo, sei lá, seis horas estudando. Eu tenho a minha sócia que é estudiosa, que ela adora, que ela vai, que pesquisa a fundo. Eu me distraio muito fácil. Agora, se tu me colocar numa sala com várias pessoas desconhecidas e pedir para eu organizar uma conversa com todos eles e fazer com que todo mundo se conheça, eu faço isso tranquilamente, porque eu tenho mais habilidade. Então, por que a gente fez sociedade também? Porque a gente se complementa. A Alice é super acadêmica, também tem um perfil, assim, comunicativa, mas ela é mais voltada para o acadêmico, ela está fazendo o doutorado dela. Eu sou mais comercial, digamos assim, eu gosto desse relacionamento com as pessoas, atendimento com o cliente. Um casamento perfeito, né? A gente se complementa muito. Ela me auxilia mais no foco quando eu preciso, eu auxilio mais ela nesse networking quando precisa. e eu acho que o segredo, pelo menos o meu segredo, foi me conhecer, entender as minhas habilidades e as minhas debilidades, digamos assim, e poder ressaltar, encaminhar, dar vazão para o que mais se adequava ao meu perfil. Então, muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, até não quer advogar, mas até para apresentar um trabalho. Muitas vezes, ah, eu sou um pouco mais tímido, eu não sou tão, né, desenvolvido, eu não sou uma pessoa que fala, mas dentro do teu perfil é plenamente possível que tu te desenvolva, porque se tu é uma pessoa mais tímida, tu presta mais atenção. E talvez uma pessoa tão mais expansiva como eu não pegue alguns detalhes que quem é mais quieto vai perceber. Então, que tu possa te desenvolver de acordo com o teu jeito. Eu sei que muitas vezes a gente até estava falando, né, a gente admira alguém e tenta se espelhar e ser igual. Eu acho que a gente tem que sim ter modelos a quem seguir. É importante, é saudável, mas não que a gente tente caber num sapato que não serve no nosso pé. E eu acho que foi isso que ao longo desses 11 anos de Porto Alegre eu venho tentando fazer. Encontrar o meu jeito, a minha forma. Quando eu cheguei, o meu sotaque era um problema. Todo mundo ria e falava, esta sou eu. O meu sotaque faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história que eu tanto me orgulho de ser uma descendente italiana, né, eu cresci falando dialeto italiano em casa, na cidade. Essa sou eu. Eu estou muito confortável em ser quem eu sou. E aí eu costumo brincar, vocês é que se adaptem a mim que são, né, que falam diferente. Claro que é uma brincadeira, mas assim, quando a gente consegue encontrar esse meio do caminho de estar confortável, tu consegue te desenvolver melhor. Então, claro, isso traz para a advocacia, vamos pensar, né, quando eu vou atender um cliente, eu posso, através do meu jeito de estar confortável, entender a forma, daí trazendo para o direito de família, que é onde eu atuo, como atender esse cliente. Como dentro da minha vivência, da minha experiência de vida, eu posso criar um ambiente seguro para que esse cliente entenda, se sinta tranquilo. E aí eu também costumo dizer, né, a gente é um, o advogado é um contador de histórias. Primeiro, tu conta a tua história para o cliente, para que ele confie em ti, goste da tua história e te contrate. Depois disso, tu vai contar a história do cliente para o magistrado, para que ele também se convença e entenda que a tua versão da história é a mais, né, verídica, o que merece mais atenção, o que merece aquela sentença favorável. Depois, a gente conta uma história na audiência, a gente conta uma história na sustentação oral, porque é a forma como o advogado se relaciona no mundo. Nós temos um papel importantíssimo, porque somos nós que trazemos a vida da cidade, da cidadania, né, batendo na porta do judiciário, do ministério público, porque se nós não trouxermos essa situação, eles não podem agir de ofício. Então, quando a gente entende a importância do advogado e a importância de tu saber te comunicar dentro de um processo, seja escrito ou seja oral, porque tem algumas pessoas, bem como tu disse, que tem mais facilidade na escrita, outros mais, né, em se manifestar, mas aí tu ir fazendo parcerias, que foi assim que eu abri meu escritório, com advogados, parceiros que eram de outra área e que me chamavam para fazer a parte de família. Então, tu te complementar, ninguém é bom em tudo, e aí quando a gente consegue aceitar que eu não vou ser bom em tudo, mas que eu tenho que conhecer pessoas que podem ser melhores que eu em determinadas áreas, tu cresce, tu entrega um trabalho melhor para o teu cliente, tu faz um atendimento mais multidisciplinar e mais amplo, esse cliente fica mais satisfeito, então eu acredito muito no relacionamento com as pessoas, porque ele me fez crescer como pessoa e como profissional, eu entrego um trabalho melhor para esse meu cliente quando eu trago boas pessoas comigo, e isso a gente só faz construindo relações, então eu acredito muito nisso, se comparar, pode ser prejudicial, doutora? É prejudicial e é humano, quem nunca se compara? A gente se compara com um colega mais inteligente que tira a nota mais alta, com um colega que é mais bonito, que teve mais oportunidades, que tem uma condição financeira melhor, vamos pensar quando a gente está no início da advocacia, eu cheguei em Porto Alegre com uma mão na frente e outra atrás, é óbvio que eu me comparava com alguns colegas que tinham poucos anos a mais de formado do que eu e que estavam com uma condição financeira muito melhor, isso me dava uma angústia muito grande. Com o tempo, eu comecei a me dar por conta que a gente precisa olhar de onde saiu a pecinha do tabuleiro, porque não é justo, eu falei isso na aula lá com vocês, não é justo que eu me compare com alguém que se formou e já ganhou um escritório montado, e não tem demérito nenhum nisso, mas é correto e justo comigo que eu me compare com alguém que se formou no dia seguinte ganhou um carro, ganhou a sala do escritório montada e eu estou lá pelhando, como se diz, para pagar o meu aluguel. Então, nós não estamos no mesmo nível de início. Talvez eu tenha que lutar mais, talvez eu tenha que me esforçar muito mais, é, muito provavelmente, mas, aquilo que eu volto até dizer, talvez todo esse meu esforço, talvez toda essa minha vontade de vencer também me diferencie ali na frente, porque eu sei de onde vem as coisas, cada conquista minha é comemorada como se fosse, assim, ó, uma causa milionária, porque são, é o meu esforço. Eu lembro, assim, quando eu consegui imobiliar o meu escritório, foi um dos momentos mais bonitos e felizes da minha vida, porque era o fruto do meu trabalho, que estava sendo ali materializado, e eu botava a mão e dizia, toda vez que eu duvidar, toda vez que eu, enfim, né, estiver desanimada, eu tenho que lembrar que o meu esforço está aqui materializado, e que vale a pena, e que é legal, porque além do meu escritório está mobiliado bonitinho, uma família saiu feliz lá no final, um inventário foi feito de forma amistosa, a gente conseguiu compor, claro que nem sempre é possível, mas mesmo quando não for possível, porque o litígio está lá instaurado, eu, na condição de advogada, tenho que empenhar todos os meus esforços, para que as coisas se deem da melhor forma possível, para que as pessoas deixem um pouco o emocional de lado e consigam enxergar, esse é o meu papel enquanto advogada, de pacificar, de organizar, de alinhar a vida das pessoas, e não fomentar o litígio. Então, quando eu digo que eu olho para o meu escritório e fico feliz, porque as coisas estão lá materializadas, é materializar o que eu acredito da advocacia também, principalmente quando a gente fala em direito de família, que a gente lida com questões tão delicadas, tão íntimas do ser humano, eu preciso fazer a diferença, senão no mundo, porque aí eu acho que seria sonhar muito grande, mas na vida daquelas famílias que passam pelo meu escritório, e eu acredito muito nesse tipo da advocacia, e é isso que eu costumo repassar lá na comissão, tu imagina que nós somos num universo de 90 mil advogados no Rio Grande do Sul, a comissão tem 30 mil, somos 83 comissões espalhadas pelo Rio Grande do Sul, então, é um número expressivo, é um número grande, e a gente pode fazer a diferença no início da carreira dessas pessoas, que depois vão fazer a diferença na advocacia, porque vão, forma como vão conduzir, vai repercutir nos seus clientes, vai repercutir no judiciário, então, é muito bonito de ver esse ciclo acontecendo, assim. Muito bem, a sua rede social e um recado final. Bom, meu Instagram é bruna.razeira, que é o meu sobrenome, com Z, e um recado é, aprendam a se relacionar, aprendam a olhar para os lados e entender, né, as pessoas, a gente tem que ser interessante, não só interesseiro, né, só colher das pessoas e não oferecer nada em troca, mas mais do que isso é se conheçam e busquem, através do jeito de cada um de vocês, extrair o melhor, cada um tem a sua história, valorize a sua história, porque quem for seguir na advocacia, o nosso repertório, né, a nossa mochilinha de experiências e de vivências faz uma diferença muito grande lá no atendimento final e no que eu puder contribuir, por isso o meu Instagram, fiquem à vontade, todas as aulas quando eu saio, eu dei algumas aqui, tive a oportunidade de ser convidada aqui na FMP, algumas pessoas me procuraram lá no privado, a gente trocou uma ideia e eu acho que é para isso que eu estou aqui também hoje, né, para poder contribuir de alguma forma. Então, Zanuso, mais uma vez, a FMP é uma grande parceira nossa, tem o selo OAB Recomenda, então é uma universidade que se destaca, né, uma faculdade que se destaca no meio jurídico, que eu tenho muito orgulho de ter feito minha pós aqui e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, doutora, boa sorte. Obrigada. Conversamos com a doutora Bruna Razeira, advogada, conselheira seccional da OAB, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, vice-presidente da Comissão Especial de Atualização do Código Civil e que a nossa pós-graduada aqui na FMP tem essa história inspiradora que você pode ajudar a compartilhar enviando para o seu conhecido, para o seu colega de trabalho esse episódio mostrando que, sim, é possível vencer de uma maneira honesta, de uma maneira trabalhadora. Muito obrigado pela sua atenção e voltaremos na próxima edição do FMP Talks. Transcrição e Legendas